O que é o Gabriel Pensador? Sobre os trabalhos, sobre os shows, sobre o disco, sobre a carreira E depois, é claro, vai me enfrentar num jogo escolhido especialmente pra ele Que é um fãzaço de futebol, né Gabriel? Beleza, tudo bem aí? Prazer estar aqui Eu sou fanático de futebol, só que no videogame Bom, não quero dizer que eu sou um craque no campo, né? Mas no videogame acho que eu sou pior ainda Mas vamos ver, eu já estou curioso pra jogar aí Vamos primeiro falar do disco novo Como é que está? Já está na terceira música de trabalho, né? Porque eu estou acompanhando pelas rádios aí E agora a que está tocando mais é Cachimbo da Paz, né? As outras foram um super sucesso É, esse disco aí realmente está indo bem na rádio E em tudo, o show também está legal Foi um trabalho que demorou A gente ficou seis meses no estúdio Eu e o Memei, que foi o produtor Caprichamos muito nesse trabalho Eu tinha escrito várias letras Tinha várias ideias Desde 1995 pra cá que foi amadurecendo E a gente selecionou as melhores Mesmo só as que a gente achava muito boas Pra colocar nesse disco Que se chama Quebra Cabeça Também por causa disso que a gente encaixou Muitas peças diferentes, assim Tipo músicos de outras praias, né? De outros ritmos, de outros estilos musicais Tem os convidados especiais Que me deram, assim, um presentaço Que está aí nesse disco Que é o caso do Barão Vermelho Do Lulu Santos Já que você falou do Cachimbo da Paz Ele está lá com um refrão maravilhoso E eu sempre tive um lado do humor nas letras Que era na Loura Boa No Playboy já tinha alguma coisa No segundo disco também alguma coisa Que eu desenvolvi melhor até hoje Uma curiosidade que eu tenho também Em relação a esse disco É o lance das bases de músicas conhecidas Porque o 2345678 tem aquele grupo de baixo Que é do Good Times, né? Tem aquela música também que eu ouvi Que a parte de baixo é o Float On Que música é essa do disco? Essa é o Pra Onde Vai Então, esses são grandes Grandes sucessos do Soul, assim Por que que rolou isso? A concepção foi em grupo sua com o Meme Você acha que assim fica mais fácil Das pessoas ouvindo uma base De uma música que já é conhecida Elas prestarem mais atenção na letra Como é que é? Eu, desde o início, mexo com essa coisa de sample E agora nesse disco, realmente Eu me juntando com o Meme Que também é fera nessa praia de sample A E tem uma coleção de discos enormes Tem, ele era DJ A vida toda, né? Então a gente pegou grandes hits mesmo Aí cada um foi ideia de um, né? O 234, eu tive essa ideia Ouvindo uma fitinha minha antiga Do Good Times E do Rappers Delights Que também já tinha feito um Primeiro rap a ser gravado Praticamente Foi feito com o sample do Good Times também E eu Na época do Atari, né? Já virou, já virou assim Aqui no programa Essa frase já virou Um, sei lá, uma frase assim Que todo mundo fala Não, na época do Atari jogar e tal Mas você tinha um jogo preferido já nessa época? Não, o preferido mesmo Eu não me lembro, assim De ter um que eu era muito fã Mas eu lembro que teve um Que a gente jogou muito tempo Até que perdeu a fita Que era Hero O nome Esse jogo é fantástico O cara com ele costas de ver A caverna, né? Salvando Eu achava ótimo Beleza Então agora é o seguinte A gente sabe que o Gabriel É um grande fã de futebol Então por isso eu trouxe especialmente pra ele O International Superstar Soccer 64 Primeiro ele vai jogar um pouquinho Uma partida comigo Só pra ele sentir E depois a gente vai partir Pra uma disputa de pênalti Porque como ele não tá Familiarizado com o jogo Fica difícil dele pegar o controle Pela primeira vez E fazer uma jogada em linha de fundo Cruzar e o Carimandar um volei Não, não Não, não Não tô com medo não A gente vai partir com a disputa de pênalti Que vai ficar uma disputa mais leal Aí depois se eu perder Eu também já tô dando minha desculpa Logo agora Não, não Mas eu tô brincando Porque eu sei que você tá treinando em casa aí Ele gostou mesmo desse jogo Tava me falando antes Tá treinando Tá fazendo campeonato E tudo em casa aí Com esse jogo Então vamos lá Tá na hora do jogo Agora a gente vai partir pra uma disputa de pênaltis E aí realmente não tem favorito Pênalti é pênalti Pênalti é loteria É como dizem os filósofos do futebol Foi com tudo Vai lá E aí Tá fora Que classe garoto Vai Tá fora Agora camisa 7 Passaram Partiu pro lance Que classe Capricha hein Cuidado pra não botar tudo pra fora Não Atrave Mal Agora no meu número 10 Vai Agora Não O goleirão pegou No pau Que isso Ah, peraí Pô Vai garoto Tranquilo Agora te perder a vitória Vamos lá Olha o meu melhorão Ó Pá Fora Não Mas o time do Brasil Tá muito mal nos pênaltis Zagallo Tem que treinar esses pênaltis aí Bom Rolou disputa de pênaltis Emocionante É O professor Zagallo Parece que tem que treinar melhor Seus jogadores Tá precisando treinar Sobre o comando de Gabriel O pensador A seleção Com muita sede ao pote Eu pertei aqui demais Foi com muita sede ao pote Mas pô Gabriel, valeu Valeu Obrigado pela participação No Stargame Obrigado aí Você também Não tá muito bem nos pênaltis Não Foi 2x0 2x0 Lamentável Vamos trocar os controles aí Então Sinal de Jogadores todos E até a próxima Eu vou treinar Vou ver se eu arrumo Um joguinho desse pra treinar Pra gente fazer a outra Arrebonte Falou Valeu galera Até mais